Oi, oi bonecas, tudo bem? Graças a Deus. Meninas, estou arrepiada. Olha onde eu estou. Gente, na Leroy Merlin. Gente, essa loja é maravilhosa. Então, meninas, eu estava passando, aí minha filha trabalha nessa loja, na Leroy Merlin, e aí eu resolvi entrar. Falei, eu vou entrar para fazer um vídeo. Meu Deus, quando eu entrei, eu falei, eu não acredito. Olha para isso, que coisa mais linda. Gente, olha esse conjunto de jardim. Você pode colocar na área gourmet. Gente, olha para essa mesa. Olha para isso. Meu Deus. Olha, meninas, eu fiz um vídeo rápido, vou ter que fazer em quê? Parte 1, parte 2, porque a loja é tão grande, gente, que ela dá de uma rua a outra. E olha, vou falar para vocês. Não pensem vocês que a Leroy Merlin tem só essas coisas de decoração, não, viu, gente? É planta, coisa de decoração. Gente, tem construção, material para construção. Eu falei para minha filha, nossa, eu não sabia que aqui tinha. Falei, mãe, aqui a senhora pode trazer tudo, orçamento, tudo, que aqui tem tudo para construir uma casa. É bloco, é tijolo, é argamassa, é cimento. Você não precisa sair daí para nada, porque aí já tem tudo o que você precisa. Não, mas olha, gente, olha para esse conjunto. Ai, meu Deus do céu. Quando eu... Olha os lustres. Ai, meu Deus, estou sem palavras. Gente, olha. Olha essas lâmpadas. São lindas, tá? Olha esses lustres. Ai, meu Deus do céu, só de olhar. Ai, 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 não sei nem o que falar. Gente, olha. Pense no imensidão. Te juro, gente, a loja é tão grande que eu me cansei. Aí, falei, vou sentar aqui no sofá um pouco para descansar. E acabei que eu não gravei mais, porque acabou até a minha memória, tá? Olha, gente, olha que coisa mais linda. Gente, olha para isso. Meninas, babá, babá, nesses lustres. Meu Deus, olha, não tem como não babar. E eu vou falar para vocês, tá, gente? Está barato, hein? O preço está muito bom, porque olha na internet e olha por aí que vocês vão ver, só. Tem lustre aí que vou te falar, viu? Só não compra quem não quiser, porque além de bonito, está num preço muito bom, tá, gente? Olha só, gente, para isso, gente. Aí você olha os lustres aí, gente, vai em outras lojas só de lustres para você ver, tá? Aí o que você paga em outros lugares, você vai comprar dois, três, pelo mesmo preço de outra concorrência, gente. Olha que coisa... Ai, 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 ai. Olha esse de borboleta. Ai, meu Deus, olha para isso. Olha esse. Olha esse que tem um pingo, assim, parecendo que é um pingo, uma gota de água, assim, atrás desse. Gente, eu fiquei tão... Eu falei, não, eu fiquei... Até então, gente, quando você vai nas outras lojas, tem uns lustres bonitos. Mas, vou te falar, a quantidade de variedade que tem, igual tem na Leroy Merlin, eu ainda não vi não, viu? Sinceramente. Gente, tinha lustre aí de cem reais. Eu falei, não, tá brincando. Eu não tô vendo isso. Esses aí são grandes, tá? Não pensem vocês que são pequenos, não. São lindos esses aí. Nossa, a coisa mais linda. Por quê, gente? Porque se eu for filmar, gravar um por um... Ai, meu Deus do céu, eu vou te falar, viu? É chão. É chão. Para vocês terem uma ideia, tem essa. Esse corredor tem mais um. Acho que tem uns três corredores. Só de lustres, gente. E eu não fui em todos, não. Falei, não. Vou gravar só o que posso, porque senão o vídeo também se torna muito longo, cansativo e enjoativo. Antigamente, logo quando eu comecei, gente, que eu fui para Natal, tal, 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 aí eu ficava aquelas horas e mais horas, meu Deus, naquilo ali, sabe? Gravando ali até as cavernas, os buracos. Ai, meu Deus do céu. Ai, mas é assim mesmo, né? Aos poucos, a gente vai aprendendo. Não aprendi muito, não. Mas estou tentando. Olha só. Gente, olha para isso. Que coisa mais linda. Esse quadro. Esse quadro parece... É uma folha que tem dentro. Não. Olha, a gente olha assim, gente, no telefone, na televisão, não é a mesma coisa. Vocês têm que ver. Pessoal, olha esse lustre. Olha esse lustre. Ai, meu Deus. Gente, sabe quando você fala e você fala assim, não. Você fica até sem palavra? É eu. E eu estou sem palavra já. Esses aí parecem pequenos, mas não é. Gente, para quem gosta de coisas rústicas, para você colocar em cima, no centro de mesa. Gente, para você colocar numa copa. Olha, fica... Olha que coisa mais linda. Que coisa mais... Eu não estou falando para você. Eu não estou falando para você. Só vocês vendo. Olha esse em forma de chapéu. Ele é enorme, tá, gente? Para você colocar assim, ó. Sabe, você que tem uma mesa ali de madeira e você coloca esse lustre em cima. Não, não tem como não babar num lugar desse. Tem? Tem como babar? Não tem? Fala a verdade. A gente não endói, tá ligado bem? Gente, estou falando com a minha filha aqui, que é a... O que é que você mesmo veio? Do meu vídeo? Produtora? Estou falando com a minha produtora, que ela está aqui babando aqui nos lustres. Ela falou, mãe, está muito barato. Eu falei, está mesmo. Ela está aqui do meu lado. É que ela não gosta muito nem de falar e nem de aparecer, tá, gente? Elas não gostam. Não sou eu. São elas. Olha esse. Olha esse, gente. Para quem está fazendo casa. Para quem gosta de coisas industriais. Olha esse. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Esse, gente, ele tem uns detalhezinhos rosa, tá? Ele é coisa... Esse é... É três em um. Olha só como é que ele é. Ele é bem grande, gente. Você que tem uma mesa de sete, oito lugares. Você... Nossa, ele vai... Ai, não vou nem te falar, porque... Você vai falar assim, nossa, mas você é arquiteta? Não, não sou, não. Eu só imagino só a belezura que não vai ficar a sua casa com esses lustres. Olha esse. Olha esse aí, ó. Olha esse, gente. Esse. Olha esse. Ele é grande, tá, gente? Ele é muito lindo. E o preço está bom, viu? É que se eu fosse mostrar todos, todos, todos. Meu Deus do céu. Olha o tempo que eu tô aqui falando. Tô até sem vá. Tô até ficando... Olha pra isso. Ai, eu não vou falar nada, não. Não vou falar. Eu não vou falar. Eu só vou deixar vocês verem. Olha o preço, gente. Agora você fala assim, não tá barato esse lustre aí. Gente, tem ele branco, né? Frio, que falam frio. E tem ele quente, que é ele assim. Gente, esse lustre, ele é grande. Enorme. Você pode colocar no centro de mesa. Ou você pode também colocar, se você tem escada, com o pé direito alto. Ai, ai, ai. Não vou nem falar nada, detalhes. Esse pequeno. Olha esse pequeno, gente. Que coisa mais linda do mundo. Esse aqui. Olha esse. Meninas, eu fiquei tão encantada. Olha só, gente. Que coisa mais lindão. Ó. Tem lugar por aí que tá 3 mil. Três e pouco gostos desse, né? Gente do céu, olha. Olha só esse deck. Olha esse deck. Que eu não vou falar nada, não. Eu vou deixar vocês verem esse deck. Que coisa mais linda, gente. Ai, vocês falam assim. Mas tá ganhando alguma coisa pra fazer a propaganda? Não, não tô ganhando nada. É porque eu achei tão lindo que não tem nem como não fazer a propaganda, tá? Mas é lindo. O que é bonito, gente, é pra se falar e pra se mostrar, né? Olha, meninas. Isso aí. São as coisas mais lindas, viu, gente? São as coisas mais lindas mesmo. Olha, olha essa corda, ela é enorme. Ela é gigantesca, tá? Com esses... Esqueci como é que fala. Tem aquele monte de lâmpada, sabe? Olha essas aí, gente. Só pra você ter uma ideia, tá vendo? Que eu tô mostrando pra isso aí. Pra vocês não falarem que eu tô mentindo. Só não deixa a casa linda, espetacular, quem não quiser. Porque eu vou falar pra você, tá? Esses aí parecem cobre. Tem uns cobre. Tem uns, assim, tipo, dourado. E tem uns tipo, gente, como se fosse... Aquele, sabe, antigo, assim... É muito lindo, sabe? Que eu até esqueci agora. Foge da minha mente. Olha o preço. Que coisa mais linda, gente. Olha pra isso. Tá? Isso aí você faz o quê? Vai duas pessoas ali, almoça um prato de comida. Com esse preço que você vai comprar no Instagram. Olha esse de dois. Que coisa mais. Pra colocar, gente, na cabeceira da cama também. Esses aí, ó. Nossa, gente. Ai, meninas. Um... Vamos lá. Vamos lá.